Ó, queria dizer um negócio que eu... A gente viaja muito, porra, a gente tava em Rondonópolis, Manaus, a gente rodou pra cacete, e eu tenho um sério problema que eu não consigo dormir, nenhum transporte, van, ônibus, avião, carro, carro eu só consigo dormir quando tô dirigindo, aí me dá um sono do caralho, viado. É impressionante, meu cérebro fala, ih, tá dirigindo, vamos dormir, ah, morre. Eu não consigo dormir, é impressionante. Aí tem gente que dorme do nada, né? Tem gente que o avião nem bicou na marginal, o cara já tá... Meu irmão uma vez dormiu na moto. Vocês têm noção disso? Na BR. Na moto, ele acordou no meio do mato, Deus salvou ele. Que Deus viu ele na moto e falou, não, não vai morrer agora, é muito idiota morrer desse jeito. Foi jogando curly com o meu irmão, vai, vai. Não, na moto, mano, eu não consigo dormir, eu não consigo achar uma posição confortável. Essa é a verdade, eu fico trocando o bagulho, e eu falo, não, agora eu vou dormir, vai tomar no cu, vai. E aí eu deito aqui, parece que eu tô montando um cubo mágico cu cu, é impressionante. Fala, fiz o laranja aqui, consegui fazer o laranja, mas não... Cara, eu não consigo dormir, eu não consigo, tem gente que vem com essa simpatia, eu falo, não, eu vou dar um jeito de você dormir, você vai conseguir dormir. Simples, você vai fazer o seguinte, você vai tomar um Dramin pro enjoo, um Dorflex pra dor, e um Rivotril. Falei, meu amigo, aí qualquer um dorme, o filho da... O Fábio Assunção dorme se ele tomar isso daí. Idiota, eu não consigo dormir. Eu não consigo. Cara, e eu vou acordar da porra da viagem toda. A gente foi viajar agora pra Franca, o nosso produtor pegou um ônibus com cama, um ônibus com cama, não é leito. Porque o leito, já andei muito de ônibus, já leito, minha nossa senhora, o leito, as pessoas...